Então, vamos lá. Aqui a gente, nesse aplicativo que a gente está fazendo, a gente simplificou a camada de comunicação, em vez de usar GraphQL, que era a ideia inicial, quando eu comecei a fazer o curso eu percebi que ia ser muita camada, ia ficar difícil, então a gente resolveu usar Meet Your Methods. Então, o que é Meet Your Methods? O Meet Your, ele trafega os dados por padrão via WebSocket, então ele vai fazer uma conexão aqui no networking de WebSocket, mantém ela ativa, e aí a gente vai usar os methods para trafegar. Deixa eu só resetar minha brand aqui, porque eu não terminei o exercício, e vou ir para o exercício que é o 7, só para já ter o código para mostrar, senão vou ter que ficar digitando aqui. Beleza, então no exercício 7, já está com esse código pronto, mas lembra que eu falei que o servidor nosso ainda não estava fazendo nada? Então, se a gente olhar o main do server, ele só tem esse import aí no código de vocês, e aí o que eu fiz? Eu trouxe nesse exercício 7 para o servidor. Então, é a mesma coisa, é a mesma lista, só copiei e colei para cá, está fixo ainda, e aí com o código assim, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, o Meet Your, e usar, vou vir aqui no console primeiro mesmo, Meet Your Call, uso aquele nome que eu dei, ele fez essa chamada, por isso que eu falei para instalar a extensão, que aí você consegue ver aqui, só que eu acho que eu tinha que ter aberto aqui antes, vou chamar de novo. Aí ele chamou, então o que o Meet Your faz? Com um código bem simples, ele faz um Meet Your Call, você consegue, lá no servidor, ele vai ver pelo nome, né, Meet Your, ah, Movie Search, ah, Movie Search, ele vai vir aqui, executar essa função e te retornar. Então, aqui é a chamada, aqui ele só vai logando as coisas que estão acontecendo, só a DevTools mesmo para você poder ver. E aí ele vai retornar o resultado, os filmes estão aqui, ó. Então, esse exercício, se eu não estou enganado, deixa eu ler aqui. Então, é só para fazer a obtenção dos filmes a partir do servidor. Então, você vai pegar o Meet Your Methods aqui, você vai pôr o nome que você colocar aqui, é o nome que você vai chamar como string mesmo, lá no app, dentro do method call, ele vai retornar no dentro, também, ele já retorna tudo objeto, não é nada string, e beleza. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse cara aqui, pelo request lá na API de filmes de verdade, e aí já vai estar praticamente pronta essa comunicação, e a gente só vai deixar o app mais bonito, e depois, isso com certeza a gente vai fazer hoje, vai ser a parte de salvar, ir no banco, guardar os filmes, e aí provavelmente isso vai ser no próximo encontro. E esse Movis Methods vai no server? No server. É o único arquivo que está lá no server, no main server aqui, ele já está importando esse arquivo, mas eu acho que ele está só com um log. Primeiro eu coloco ele aqui, bem no browser, dá um Meet Your Call, aí você vai lá na aba do Meet Your, você tem que conseguir ver as coisas acontecendo aqui. Se não você der erro aqui, quando você chamar, é porque você fez alguma coisa errada. No 8, a única coisa que mudou, aí principalmente pro Ivo, que implementou, vai até ter que mudar, é o filter jogou pro servidor. Então, qual que é a ideia? O cara digita, você só baixa os filmes pro cliente e os filmes que ele quer. Você não vai mandar todos os filmes pro cliente. Então, você vai ter que pegar o teu search e vai ter que mandar. Então, tipo, o search muda aqui, agora no onChange, mudou bastante aqui, porque no DigMount, você faz o load inicial dos filmes, que aí eu até extraí numa função aqui, searchMovies, aí você pega e manda. Só que agora o searchMovies, ele não vai tudo, né? Você tem que passar o cara que você quer aqui filtrar. Vai começar vazio, e depois você vai adicionando mais coisas. E aí, aqui você vai, set o state, o Moves. E aí, toda vez que o cara digitar, além de você setar o search, você dispara o searchMovies de novo. E aí ele vai lá de novo buscar. Eu extraí de uma função pra não repetir esse código duas vezes, né? No DigMount e no onChange. Aqui é onChange, né? Só tá continuando. E lá no Moves, é só passar o search lá, né? É, no Moves não muda nada. O que o filter você vai estar fazendo aqui, né, no servidor. Mas eu já vou explicar o próximo, porque acho que a pizza também vai chegar daqui a pouco. Aí já, essa parte aqui já é pra API. Então, deixa eu ir pra brand 9. Só que essa parte é meio babaca. A única coisa que tem, eu vou falar aqui já. Então, ó, esse searchMovies já tá pronto. Cuidado com os nomes aqui, porque ficou bem parecido, né? Mas esse aqui tá no hash, tá vendo? Então, esse cara já tá pronto. Aí o que eu pego? Eu pego o search que eu mandei lá. Eu chamo de query aqui, porque aqui dentro do objeto é query. Se você olhar aqui, é query. Eu vou ter que mandar lá pra API dos caras. Não pode mudar esse nome, tá? Porque API dos caras tá esperando esse campo query. Aí, isso aqui tá pronto. Esse código aqui, você não precisa mexer em nada. Então, esquece. E aí eu retorno. Beleza? Então, eu só pego o cara que eu passei. E aí, pra passar, é normal, né? Você chama passando aqui, normal. Method call, vírgula, e passa quantos parâmetros você quiser. Beleza. Então, já vai retornar. Só que qual é a diferença? Como ele veio da API, e aqui eu não fiz nada, né? Eu só retornei, ó. Não mexi nada. Retornei, aqui eu retornei. Então, ele não chega aqui como objeto JavaScript. Ele chega aqui o resultado da API, que é string. Então, vai chegar uma stringzona JSON. Aí, você faz o parse. Aí, agora você tem um objeto JavaScript. Aí, você tem que olhar lá na API deles, né? Pra olhar na API, é simples, aqui, ó. Deixa eu já fazer um request logo, pra não precisar juntar o URL na mão. Mas, deixa eu dar um F5 aqui. Se eu não me engano, string vazia não vai buscar, tá? Ó, fixe fast. Já veio um monte de fastfuelas aqui. Aí, se você pegar aqui, por um log, se você quiser pegar pra olhar a API com calma e ver o que tá vindo, a gente pode pôr um log aqui na URL. Vamos pôr um log. Vai estar no servidor esse log, tá? Se você colocar um log ali. Ó, essa é uma URL. Eu loguei ela. Então, veja que aqui tem um results, ó. Então, vai vir esse JSON. Eu tenho que converter. E eu quero o array que tá aqui dentro de results. Porque ele tem esses outros dados aqui que a gente vai usar depois. Então, aqui, na tela. Opa. Aqui. Eu tenho que pegar o data, que virou o parse do JSON, e pegar o results de dentro. Se não tiver results, é porque não veio filme nenhum, eu já tô retornando aqui. Se vier results, aí é o mesmo código. Aí é só pôr o results como o movie search. Aí é a mesma coisa, não muda nada. E aqui, como a gente tá usando uma API externa, eu pus um cat aqui só pra logar se der algum pau na API dos caras. Então, assim, o código em si não muda nada. Aqui você vai arrancar o array fix, e vai buscar na API que o código já tá prontinho. Você só tem que lembrar de passar um objeto com query dentro, que é o objeto que ele tá esperando. E aqui, a única coisa que vai mudar é que você vai ter que fazer essa conversãozinha aqui antes. Porque esse cara vai vir uma stringona, Jason.